A convenção do PSL também definiu os candidatos O partido confirmou a candidatura de João Tarantella para o governo de Sergipe O anúncio foi feito em uma convenção estadual na Assembleia Legislativa Por orientação da base nacional, o partido disputará as eleições sem o apoio de outras siglas Hoje a gente não tem a preocupação de coligação, nem Bolsonaro, nem a gente aqui em Sergipe Exatamente porque a gente quer fugir desse modelo que acabou com o Sergipe e com o Brasil O candidato a vice é o empresário e economista Hélio Rubens As nossas propostas alinhadas com a executiva nacional É primeiro, antes de mais nada, enxugar a máquina do Estado Sem essa máquina enxuta não podemos dar um passo Para o Senado o nome escolhido foi Cadu Silva Professor universitário e pesquisador Toda a população está insatisfeita com as pessoas que ocuparam o Senado Antes e com os candidatos atuais Nós temos pessoas envolvidas com corrupção E a população de Sergipe não pode mais ficar a mercer dessas pessoas Então nós precisamos ofertar à população sergipana opções Para que a gente tenha um Senado que se preocupe com o bem-estar da população E com a qualidade de vida E com o que a gente quer dizer Obrigado.